Olá vizinhas começando mais um vídeo aqui para o canal e o vídeo de hoje é limpeza aqui na geladeira vou limpar vou tirar tudo que tem dentro das gavetas vou estar lavando porque eu vou acertar uma sujeira olha aqui como está sujo então vou aproveitar que eu tô de férias e vou limpar a geladeira vou tirar tudo até das prateleiras para tá lavando olha aqui vizinhas como tá não tá tão sujo mas sempre tem uma sujeirinha né que pode ser limpado então eu vou tirar todas essas peças já vou guardar os legumes para poder lavar olha aqui vizinhas parece que não tá sujo mas tá sujo agora vou tirar todas essas né prateleirinhas aqui da geladeira para eu poder tá limpando olha como está aqui dentro vizinhas ó até que não tá tão suja mas aqui embaixo mesmo ó então vizinhas vou começar esfregando aqui a geladeira só tô esfregando somente com água e detergente e a esponja né meus todos os produtos de limpeza aqui de casa acabou então eu tô limpando somente somente com isso mesmo mas vocês vão ver que ela não está tão suja é mais para manutenção mesmo da geladeira né para conservar ela limpa né bonitinha que a gente sabe que limpeza é tudo né e aí e aí Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aqui eu coloquei milho, kiwi e esse mamão que eu deixei aberto e aqui as outras frutas. Aí aqui ficou assim também, limpinho e organizado. Agora eu vou limpar essa parte aqui. Agora, vizinhas, vou limpar a parte de baixo. Ainda tem carne. A minha geladeira é a inverter, né? Bradesco inverse. Então o freezer fica na parte de baixo. Eu só vou tirar as coisas que eu tenho aqui congelada, que é abobrinha, bolo, carne seca. Aqui é cheiro verde, esse daqui é orpenã congelado, abobrinha congelada, bolo congelado, que eu estou fazendo um teste. Fala que dura. Esses daqui são os meus alhos congelados. Vou colocar aqui. Olha a sujeira. Ui, ó. Ui, o carne que coloca lá no freezer do fundo, né? Pra eu poder limpar aqui. Então eu vou levar tudo pra lá e eu coloco nesses saquinhos, ó. Pra poder colocar mais fácil, né? Pra eu pegar, né? Que eu compro de bastante. Consegui tirar a parte de cima, mas olha a sujeira. Tem uma sujeirinha, não dá pra ver, né? Mas tem. Aqui também tá sujinho, né? Ó, tem gelo ali. E aqui embaixo tá sujo também. Tirei aqui também, ó, as prateleiras. Limpar. Tô esfregando aqui também com água e detergente, né? É, tirei o gelo pra poder limpar aqui, porque tava bem sujinho. I could just die any minute Don't flow right down the side PCH, country limit I don't need a guide full of lights Take me where I wanna visit Are you alive? Or just breathing? Cause I've been living life right like I could just die any minute Don't flow right down the side PCH, country limit I don't need a guide full of lights Take me where I wanna visit Are you alive? Or just breathing? Flashing red lights Driving at night Windowless ride Feeling alive Nothing in sight Forever in flight Follow those lines We'll make it this time Blurry streetlights Work as a guide To memories that we're making tonight Oh yeah, we're making tonight Yeah I'll do anything That I feel like I wanna do I'm living life Like I got nothing left to prove No end in sight Just go Olha aqui, vizinhas, como que ficou limpinho, ó Esfreguei, né? Passei um paninho molhado e depois com álcool Agora eu vou lavar as prateleiras, né? Que tá bem sujo, ó Umas com sangue Que tem a carne congelada, ela solta, né? E o saquinho deve ter furado em algum momento Então, ó Olha o sangue, né? Já vou colocar aqui as prateleiras Às vezes eu até esqueço as sequências As ordens eu erro em tudo Mas, enfim, vizinhas, vou colocar aqui Já pra poder colocar as carnes dentro do freezer I don't really know what comes next I'm just doing my best Even though I'm so stressed now Everything just feels like a test That I feel so depressed When I can't seem to get out But something deep inside won't let me quit I swear that I'm inspired by all this show Tell me that I can't and I won't That's what guides me the most Que lies I'll do what I want Ficou assim, vizinhas, tudo organizado e limpinho Então é isso, vizinhas Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Da limpeza da geladeira Como eu falei, eu estava sem produto de limpeza Então o que eu tinha aqui era detergente Mas eu não podia deixar de limpar Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Já se inscreve aqui Ative o sininho pra não perder nenhuma notificação E me segue lá no Instagram Que é arrobacris.receitasacers Beijos e até o próximo vídeo